Granville e São Venâncio é lindo demais aqui em Itupeva, a 45 metros de São Paulo, bem próximo de Jundiaí, Vinhedo, uma super localização. Últimas unidades da terceira e última fase, últimas unidades tem lotes comerciais e residenciais, já tem grandes famílias morando aqui e vale a pena você conhecer. Olha só que bacana, são lotes a partir de 300 metros quadrados, tá? Como eu te falei, residencial e comercial, total segurança, Wi-Fi em todo o loteamento, câmeras de monitoramento, portaria 24 horas, o clube é um lazer fantástico, tem até quadra de tênis, campo de futebol e muito mais além do complexo aquático, que é maravilhoso. E olha, pronto para construir, você vai comprar facilmente uma pequena entrada e o restante direto com a GP em até 150 meses e fica fácil para chegar. Aqui na saída 59 da Rodovia Bandeirantes, você pega Dom Gabriel Paulino Couto, pega a saída 67A e Menejudo Tonoli, Avenida Brasil, ao lado da Santa Casa. O telefone é o 4158-1277, WhatsApp na tela, vem para cá, aproveita, últimas unidades, tem que aproveitar, Granville e San Venancio.